Se você trabalha com criptomoedas ou já operou no mercado de criptomoedas, tem uma conta e uma exchange, já deve ter ouvido falar entre as ações P2P. Nesse vídeo eu vou te explicar o que elas são. Meu nome é Frederico, sou especialista em cripto, gestão em iGaming. Aliás, antes de continuar, por favor, se inscreve aí no meu canal, me dá essa moral. Agora vamos falar sobre o que é P2P. Quando a gente vai numa corretora de criptomoedas e eu deposito meu dinheiro para comprar uma cripto, eu estou usando aquela corretora como intermediária. E se você pudesse fazer isso sem uma corretora? Se você pudesse fazer transações bancárias sem o banco? Essencialmente, uma transação P2P é isso, peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Então eu posso, com cripto e com blockchain, fazer uma transação da minha carteira cripto para a sua carteira cripto sem necessidade nenhuma de utilizar um banco ou uma corretora. Isso é descentralização de verdade. Agora você é livre. Mas como que isso acontece, né? Acontece porque uma série de tecnologias foram reunidas ao redor da tecnologia blockchain para dar a luz ao bitcoin, às criptomoedas, blockchain, peer-to-peer, redes distribuídas, tudo isso trabalhando junto para te dar liberdade financeira, sem ficar refém do sistema financeiro, do sistema bancário e de governos. É isso. Se curtiu, comenta, deixa sua pergunta, que eu vou ficar muito feliz em responder. Obrigado.